Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Depois da morte da Onça Juma durante a passagem da tocha olímpica, o Ministério Público Federal pediu à Justiça que o Exército seja condenado a pagar indenização. O MPF também quer evitar que animais sejam expostos nos eventos públicos sem autorização, por isso o desfile militar de 7 de setembro pode não ter a exposição de animais este ano. Na entrada do zoológico, uma foto. A estátua chama a atenção, mas esse turista canadense diz que mal pode esperar é para tirar fotos com as onças de verdade e levar de recordação. Elas são a atração no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, que tem licença para funcionar. Tem pintada, tem a parda, tem a preta. A preta é linda. Foi aqui que a Onça Juma acabou morta durante a passagem da tocha olímpica por Manaus, há pouco mais de dois meses. Ela foi usada na cerimônia, essa aí deitada. Logo depois da solenidade, se soltou, fugiu e acabou morta com um tiro de pistola. Na ocasião, o exército declarou que a vida de um militar estava em risco e que não havia outro jeito se não sacrificá-la. Juma não era animal do zoológico e sim mascote do batalhão de infantaria de selva, o primeiro bis. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas multou o exército em 40 mil reais com base na Lei de Crimes Ambientais. O comando militar da Amazônia recorreu do pagamento e o pedido é avaliado pelo órgão estadual. Agora, o Ministério Público Federal quer responsabilizar o exército pela morte de Juma. Várias irregularidades foram constatadas no transporte, na preparação da cerimônia e no protocolo de segurança. E esse protocolo de segurança previa a checagem dos equipamentos utilizados no manejo da onça. E foi justamente uma falha no equipamento de segurança que permitiu que a onça conseguisse fugir e assim acabou tendo que ser sacrificada. A Procuradoria do Amazonas pediu à Justiça Federal que o exército seja condenado a pagar multa de um milhão de reais por danos morais coletivos e outra de pelo menos 100 mil reais pela morte da onça, espécie ameaçada de extinção. Além disso, quer que o exército deixe de usar animais silvestres em eventos como o desfile de 7 de setembro. Existe a tradição de utilizar animais nesses eventos e o que o Ministério Público Federal quer evitar é que esses animais sejam utilizados sem autorização, sob o risco de causar novos acidentes. As organizações de proteção dos animais também defendem que a morte de Juma não pode ficar impune. Não foi uma fatalidade, foi algo que poderia ser evitado e nós iremos ficar lutando contra isso. A única coisa que nós queremos é que seja banido esse tipo de exposição de animais em eventos públicos. Em nota, o exército informou apenas que o inquérito policial militar sobre a morte da onça foi prorrogado e, quando concluído, os órgãos competentes vão ser avisados. Começou nesta quarta, aqui na capital, a campanha de combate à rancenias. Este ano, os alvos são alunos da rede pública de ensino. Por aqui, nem todo mundo sabe o que é ranceníase. Você conhece a ranceníase? Não. Nunca ouviu esse nome na vida. Não. Mas hoje foi dia de conhecer a doença e ficar em alerta para os sintomas. É uma doença que atinge a pele e os nervos, principalmente. Eu não sabia que a ranceníase tinha cura. E acabei lendo e eu descobri que ela tem cura. A ideia da campanha nacional é verificar se há entre os estudantes alguém que tenha a doença, mas ainda não sabe, para iniciar o tratamento e evitar que a ranceníase se propague. Esses alunos são da Escola Municipal Vicente de Paula, na Zona Sul. Estudantes de 5 a 15 anos são o público-alvo da campanha. Toda a nossa rede está apta para o tratamento, para a recepção das doenças. Essa é uma ação a mais. Porque já há na rotina, no dia a dia, no atendimento dos nossos médicos, em toda a nossa rede de atenção, a preocupação com a ranceníase é permanente. No ano passado, foram registrados 186 novos casos da ranceníase aqui em Manaus. Segundo a Fundação Alfredo da Mata, que vai coordenar a campanha aqui no Amazonas, as ações vão chegar também até 49 municípios. A Fundação Alfredo da Mata vai coordenar toda a campanha no estado do Amazonas. E cada município, num total de 49 municípios, vai ter a sua coordenação local. Mas o treinamento, a capacitação, a coleta de dados será feita pela Fundação Alfredo da Mata. Em 2015, o número de casos da doença descobertos no interior chegou a 321. A ranceníase tem quatro tipos. Dois são contagiosos. Infelizmente, eu vim em caravana junto com a minha família, meu pai, minha mãe, meu tio, eu, meus irmãos. E, diante dos exames, foi constatado que eu também era portador de ranceníase. Meu pai era ranceniano, meu tio, meu irmão e eu. Fomos quatro do membro da mesma família, portador de ranceníase. Mas ele conseguiu se curar. O tratamento é por via oral. Se não tratada, ela pode causar deformidades. A ranceníase é causada por um micróbio chamado bacilo de rancen. Os sintomas são manchas e dormência. Ela pode atacar a pele, olhos e nervos. Pois é, é bom ficar atento. Por aqui, os alunos querem se ver livres de qualquer risco de pegar a doença. Eu acho que essa doença é muito ruim. Não quero pegar, não. Espero que ninguém pegue. Nunca mais. O desemprego tem crescido aqui no Amazonas. São 238 mil pessoas. E olha, a falta de experiência dos candidatos tem sido em trave na hora da contratação. Cláudia é técnica em enfermagem, mas está há sete anos fora do mercado. Para sustentar a família, optou por trabalhar por conta própria. Atualmente, eu trabalho já há 13 anos como decoradora de festas infantis. Tive que dar um jeito, porque eu tenho uma filha, então eu tive que dar um jeito. Enderson tem experiência na área de vigilante. Ele vem ao Cine a cada 15 dias para tentar uma vaga de emprego. Mas até agora, nada. Eu tenho curso de vigilante, já trabalhei há muito tempo como operador de produção em fábrica. Eu tenho experiências em carteira e eu sinto que estou pronto para concorrer às vagas. Nos seis primeiros meses deste ano, o Sistema Estadual de Emprego do Amazonas, o Cine, encaminhou mais de 7 mil desempregados para as vagas de trabalho aqui em Manaus. Mas apenas 25% dessas pessoas conseguiram ficar nas empresas. Aqui no Cine, passam em média 400 pessoas todos os dias. A falta de documentação tem sido um problema na hora de ser contratado. Mas o que realmente tem deixado as pessoas sem trabalho é a falta de experiência. A dificuldade que tem para os trabalhadores é comprovar a certificação pelas vagas que a empresa hoje exige os pré-requisitos da vagas. Por exemplo, um teste de certificação na função. Ele tem o tempo de experiência, mas tem que fazer o teste na prática. Quando você tem o tempo, tem a formação acadêmica e não tem a experiência prática, você pode se inserir em algum programa de voluntariado que você vai começando a adquirir essa prática. Luciana veio nesta loja no centro de Manaus tentar uma vaga de repositora. Ela está confiante. A gente vai aprendendo com o dia a dia, então a minha vontade é aprender, conhecer novas pessoas, aprender o ramo onde eu vou trabalhar, seja no que for. Esta outra loja também tem vagas. Aqui eles recebem em média 15 currículos por dia. A pessoa que está em busca de trabalho, ela tem que ter alguma coisa, tem que fazer um cursinho de informática, porque quando eles vêm para a loja, eles têm que saber o básico e eles sentem dificuldade nisso. Pois é, a falta de experiência é a principal dificuldade que os desempregados enfrentam para conseguir uma vaga. E mesmo no mercado de trabalho, não pode relaxar. É preciso sempre renovar o currículo. O profissional que já está inserido no mercado, para ele continuar inserido no mercado, ele tem que buscar continuamente a sua capacitação, independente de ser patrocinado pela empresa. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.